Olá, estamos aqui com mais um Leia Bula, que é apresentado normalmente por Miluana Santana, farmacêutica e a doutora Ednilza Guedes, também farmacêutica. Hoje estamos aqui para a gente falar sobre um tema extremamente importante. Para você que ainda não sabe o que um farmacêutico faz, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que esse profissional de saúde pode trazer de bom para a nossa saúde, para a nossa vida, porque hoje, dia 25 de setembro, é comemorado o Dia Internacional do Farmacêutico, uma data importantíssima, histórica, onde a gente comemora esse profissional milenar, que todos os dias se dedica para ofertar uma saúde melhor para você, para você que está aí nos acompanhando. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o que o farmacêutico faz, quais as áreas de atuação dele, etc., eu vou pedir para o Paulo aqui e aproveitar para agradecer toda a nossa equipe que está aqui dando suporte ao programa, ao Liminha, ao Paulo, à Suelen. Vou pedir para o Paulo colocar uma publicidade falando um pouquinho sobre o papel do farmacêutico e o quanto ele contribuiu, principalmente nesses últimos anos. Então, acompanha aí. farmacêutico, obrigado pelo seu empenho no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Por buscar a cura. Obrigado por ajudar a reformular os protocolos dos hospitais durante esta pandemia. E aí, para a gente falar sobre o que o farmacêutico faz, a gente não poderia deixar de explicar um pouquinho como essa profissão começou no Brasil. Então, o profissional farmacêutico, ele começou principalmente como o conhecido boticário. Era o profissional que estava nas boticas, que antes de virarem farmácias ou drogarias, eram chamadas de boticas, onde o profissional fazia o atendimento da população e ali mesmo ele criava fórmulas, produtos, medicamentos, remédios para atuar principalmente no tratamento de algum problema de saúde daquela pessoa. No Brasil, hoje, a nossa primeira escola de farmácia, ela se localiza em Ouro Preto, Minas Gerais e é uma profissão a qual a gente tem mais de 140 áreas de atuação. Mas para fazer diferente e vocês não enjoarem só de mim, falando aqui sobre o farmacêutico, hoje a gente tem uma convidada especial, a Suelen, que está aqui conosco, hoje participando diretamente desse quadro, para ela mesma fazer as perguntas para a entrevistadora, que hoje estarei como entrevistada. Então, Suelen, seja bem-vinda. Hoje você pergunta e eu respondo. Muito bem, muito obrigada pelo convite, Luana. Parabéns por esse dia especial. Obrigada. Essa profissão linda que você tem. E aqui a gente vai matar algumas curiosidades sobre essa profissão. Então, você que está aí, fica ligado para a gente saber o que tem de curioso aí, né? Vamos lá. A primeira pergunta é o que você já respondeu, né? Como surgiu no Brasil. E agora eu quero perguntar quais são as áreas mais comuns para o farmacêutico que ele atua. Quais são as áreas comuns que ele atua atualmente? Aqui no Brasil, hoje, a maior parte da população vai ver o profissional farmacêutico nas farmácias, chamadas farmácias comunitárias, né? As drogarias. Nesses estabelecimentos, o farmacêutico está ali disponível de fácil acesso para qualquer pessoa procurá-lo. Então, ele é o profissional que, ali naquele primeiro momento, vai fazer orientação sobre uso do medicamento, vai analisar o seu receituário, vai fazer a entrega do medicamento, vai fazer as primeiras orientações e é quem pode fazer todo o acompanhamento do seu tratamento. Mas essa não é a única área importante do farmacêutico. A gente tem farmacêuticos atuando em áreas diversas. A gente tem farmacêutico atuando, por exemplo, não só na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar, na parte de perícia criminal. A gente tem profissionais atuando na análises clínicas. Então, aqueles exames laboratoriais que você faz, sempre tem um farmacêutico também por trás disso, que é quem libera os laudos. Nós temos farmacêuticos na indústria farmacêutica, né? Produzindo novos medicamentos. Nós temos também os farmacêuticos atuando na indústria cosmética, né? Novos cosméticos sendo lançados. E isso é importante até destacar que o Brasil é um dos países, né? Do top 5 que mais produzem cosméticos e os melhores, tá gente? E os melhores. É verdade. E além dos cosméticos, também na indústria de perfumaria, indústria de produtos de limpeza, produtos químicos, a gente também tá presente em outras áreas, como por exemplo, as áreas voltadas para as práticas integrativas, como aromaterapia, acupuntura, fitoterapia, né? Os fitoterápicos, as drogas vegetais, os chazinhos, né? Assim como outras áreas também. Até mesmo na pesquisa científica, na pesquisa de novos fármacos, novos medicamentos e também na pesquisa de novas vacinas, né? Então é um profissional com uma diversidade de áreas de atuação, né? Hoje a gente pode ver profissionais voltados para áreas que você nem imaginava, como por exemplo a própria estética, né? Hoje a gente também tem farmacêuticos atuando na área de estética. A área de manipulação, que é a farmácia magistral também, né? É uma área muito comum. Então é um profissional que a gente costuma dizer que a nossa profissão é uma profissão muito bonita, porque ampla, tem um campo de atuação muito grande, então assim, você pode escolher aquela que você mais se identifica. Nossa, eu não sabia nem metade. Realmente é muito amplo e não tem desculpa, né? Mesmo que você, ah, não me identifico com a farmácia, mas tem em outros segmentos também. Com certeza. Então vamos lá. Com a farmácia, eu digo na farmácia em si, né? No local. E outra pergunta que é um pouquinho mais séria, assim, quais são as decisões mais críticas que o farmacêutico tem que tomar ali no dia a dia? Qual é uma coisa assim, um momento assim mais crítico, assim? Qual a decisão que ele tem que tomar? Olha, dependendo da área que ele vai atuar, por exemplo, se ele trabalha, por exemplo, vamos dizer, numa grande indústria farmacêutica, junto a um controle de qualidade, eu acho que uma das decisões mais críticas que ele precisa tomar é em relação à aprovação ou não de um lote para venda e comercialização no mercado, né? Se aquele lote, ele tem qualidade suficiente para chegar até o paciente. Se atuando, por exemplo, na área hospitalar, se a dose do medicamento, né? Que foi prescrito, a quantidade, a interação com outros medicamentos e outros problemas de saúde, né? Interferem ali naquele tratamento em si. Então, são decisões que ele precisa tomar no dia a dia também. Além disso, né? Com a pandemia, a gente costuma dizer que a profissão farmacêutica, ela meio que passou a ser mais reconhecida, né? Então, enquanto que muitos estabelecimentos estavam fechados, as farmácias estavam abertas. E era ali na farmácia que você tinha os primeiros atendimentos, né? E foi quando iniciaram os testes rápidos, né? Para você identificar o COVID, etc. E ali naquele primeiro momento, o profissional estava para fazer aquele atendimento. É na hora de dar um resultado positivo, negativo. É na hora de dizer, nós temos tratamento para isso. Vamos acompanhar o seu tratamento, monitorar a sua saúde, né? Então, assim, a gente costuma dizer que existem vários pontos críticos no nosso dia a dia. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber identificar quando um medicamento, ele realmente vai trazer um benefício para o paciente ou quando aquele medicamento, de certa forma, vai poder trazer um problema ainda maior para a sua saúde. E tem um certo jogo de cintura, né, Luna? Aquele conhecimento mesmo para você não passar uma informação errada, que é uma grande responsabilidade, né? Com certeza. E a gente costuma dizer o seguinte, que o farmacêutico, ele não trabalha só, né? Apesar de que às vezes você vai encontrar, por exemplo, numa farmácia ou em outro lugar, o farmacêutico sozinho, ou numa sala, ou no consultório, ou num balcão, ou no que for, ele não trabalha só. Tem toda uma equipe junto. E normalmente o profissional, ele é amparado. E ele também trabalha em conjunto com outros profissionais de saúde, né? Quer sejam ali no dia a dia, na equipe multiprofissional, ou quando ele faz algum tipo de encaminhamento, né, para outros profissionais também acompanharem aquele, aquela pessoa, né, aquela pessoa que está ali, né, no dia a dia. E passa até uma segurança, né, para o farmacêutico também a mais. Agora sim, hoje em dia, né, a informação, internet ali, à disposição de qualquer um. E as pessoas acabam acessando o quê? O Google, primeiro lugar, né? Google, chat, GPT, o que for, né? Estão baseados nisso. Como os farmacêuticos lidam com isso? Com os pacientes se automedicando mesmo? Baseado nessas informações. A gente costuma dizer que, eu acho que o pilar da nossa profissão farmacêutica é a orientação, é o esclarecimento à população. É quando a gente, principalmente, trabalha para tirar a cultura da automedicação, né? Então, assim, brasileiro, então, é campeão. Todo mundo é um pouquinho médico, né? É, e brasileiro é campeão de se automedicar, tomar um medicamento para, para, ah, estou com uma dozinha de cabeça, vou tomar um medicamento, ah, eu senti isso, vou tomar um medicamento, ah, minha vizinha toma esse medicamento, eu vou testar. Então, assim, farmacêutico é aquele profissional que a gente diz que ele está ali para alertar você, para lhe orientar que a automedicação, ela é um risco, é um risco à sua saúde, porque o mesmo medicamento que faz bem para você pode não fazer bem para mim. Cada ser humano, cada corpo, cada organismo reage de forma diferente. E se ainda, né, dependendo da pessoa, ele tiver outros problemas de saúde, aquele medicamento pode vir a causar problemas ainda maiores. Então, às vezes, medicamento para alergia, né? Perdão, contrário. Quando o paciente, né, é alérgico a um determinado medicamento, se ele não receber a orientação correta, ele pode fazer uso desse medicamento, causar um problema de reação alérgica fulminante e até mesmo vir a óbito, morrer. E aí a gente costuma dizer, né, existe uma frase famosíssima, né, que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Então, o farmacêutico, ele está ali para lhe orientar, né, porque você está se expondo a um risco desnecessário. E muitas vezes você precisa procurar um profissional de saúde para receber a melhor orientação, o melhor tratamento e assim por diante. É, gente, é muito além de tomar só um remedinho, não é todo um remédio que você vai tomar, né? Então, procure sempre informações do farmacêutico, que isso é muito importante. Não vai pela internet, não. Agora, a próxima pergunta, que é bem curiosa. Aluna, me diz aí, tu conhece algum famoso ou famosos, assim, que está aí na mídia, ou que já foi muito famoso, que é farmacêutico, que tem essa profissão? Então, muitas pessoas não sabem, mas existem pessoas famosas, né, que de alguma forma já contribuíram para a sociedade e que você não sabe, mas é farmacêutico. Pode não ter atuado como farmacêutico, mas é farmacêutico de formação. Carlos Drummond de Andrade, né, o grande poeta, por exemplo, ele é formado em farmácia também, é farmacêutico. A Maria da Penha, né, que empresta o nome em homenagem a ela, por tudo que ela sofreu. A lei que combate a violência contra a mulher. A gente tem também, né, farmacêuticos como o Rodolfo Albino, que foi o primeiro farmacêutico que criou a farmacopéia brasileira. Temos também, né, farmacêuticos que desenvolveram, né, bebidas como o Guaraná Jesus, né, a própria Coca-Cola, outras bebidas famosas, né, também, né, farmacêuticos que criaram. Um farmacêutico famosíssimo que criou a pomada chamada Minâncora também. E por incrível que pareça, né, eu descobri recentemente, há uns dois anos atrás, eu fui visitar o santuário de Irmã Dulce, né, Santa Dulce, né, dos pobres, e descobri que Santa Dulce dos pobres era farmacêutica. Então, assim, existem muitos outros nomes de famosos que também são farmacêuticos. Que são nomes que fizeram história e que inspiram, eu acredito, que inspiram muitos farmacêuticos, né? Com certeza. E, assim, né, até relatando um pouquinho sobre a área de cada um deles, né, a gente remonta também a outras áreas que eu não comentei no começo, né, por exemplo, a parte de bebidas, alimentos, essas coisas, farmacêutico também atua na área de alimentos. alimentos, né, junto com nutricionistas e outros profissionais também, desenvolvendo alimentos funcionais, novas fórmulas, por exemplo, a farinha láctea, né, foi produzida pelo Nestlé, que também era farmacêutico. E entre outros, né, que também de alguma forma contribuíram pra nossa história, né, e que muitas vezes a gente não sabe que são farmacêuticos. Realmente, eu não sabia. Agora todo mundo tá sabendo. Bom, e como hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico, eu quero deixar agora um minutinho pra você mandar uma mensagem pra todos os seus amigos, profissionais também, ou pras pessoas que também têm curiosidade de até ingressar a área. Então, esse momento é seu. Obrigado, Suelen. E antes da gente partir pra mensagem em si, eu quero dizer pra população como um todo, né, que evitem procurar informações nas redes sociais, no Google, chat GPT, WhatsApp. Por que que eu tô dizendo isso? É muito mais fácil você procurar um profissional de saúde que se especializou, se formou, né, e tenha o conhecimento técnico do que você procurar simplesmente na internet uma informação a qual muitas vezes você pode tá obtendo uma informação correta, mas nem sempre confiável, né. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que as redes sociais, elas têm que ser usadas de forma séria, positiva, mas não utilizem elas, por exemplo, pra tentar descobrir problemas de saúde. Porque as máquinas, elas não conseguem fazer diagnóstico, não conseguem fazer tratamento. O que vocês vão encontrar na internet, por exemplo, são informações sobre alguns medicamentos, alguns tratamentos, mas não exatamente aquilo que vai ser aplicável a você, né. Então, você precisa, sim, procurar um profissional de saúde, um médico, um odontólogo, um farmacêutico, pra saber qual é o seu problema de saúde e, assim, procurar o melhor tratamento. E hoje, mais do que nunca, né, a gente costuma dizer que o profissional farmacêutico, ele é o profissional de maior acesso. Você não precisa marcar uma consulta, entrar no sistema, esperar marcar daqui a dois, três meses pra consultar um farmacêutico. Quando que você vai na farmácia, nem que seja pra comprar um medicamento pra dozinha de cabeça, ele tá lá presente. Então, peça pra falar com o seu farmacêutico. Se você ainda não tem o seu farmacêutico, a partir de agora, adote um. E diga assim, eu tenho meu farmacêutico. A gente costuma sempre indicar isso pra população, pra que a população procure o profissional, procure as informações corretas. E, a partir daquele momento, confie no que o seu farmacêutico tá lhe passando ali de informação, tá? E aos demais colegas farmacêuticos que nos assistem também aqui no Leia a Bola. Quero dizer que a nossa profissão, ela é uma profissão milenar, de reconhecimento mundial. Nós temos desafios? Temos, temos muitos desafios. Assim como qualquer outra profissão. Nós temos os que a gente costuma dizer, os altos e baixos. Às vezes, a nossa profissão, ela realmente precisa de um maior reconhecimento. Mas eu acho que isso só será possível se cada um de nós, como a gente já sabe, vamos plantar uma sementinha, regar, e que essa sementinha vire uma árvore frondosa. Então, pra isso, a gente precisa que todos os dias a gente se dedique ao que a gente faz. Mas leve saúde à população, porque o maior reconhecimento, ele vem de dentro. Ele vem de dentro quando a gente tem a satisfação de dizer, hoje eu saí e consegui fazer a diferença na vida de alguém. E eu acho que essa é a missão mais importante do profissional farmacêutico. É a gente poder dizer que a gente levou saúde, que de alguma forma a gente conseguiu contribuir pra saúde da população. Então, nesse dia, eu quero homenagear todos os farmacêuticos, dizer que você faz a diferença na vida de alguém. Nunca esqueça disso. Então, todos os dias, se dedique, se esforce pra dar o seu melhor. Porque, com certeza, alguém está esperando por você. Está esperando a sua orientação, o seu tratamento, o seu acompanhamento. Então, para os farmacêuticos, deseja um ótimo Dia Internacional do Farmacêutico. Meus parabéns. E deixo aqui a nossa homenagem, né? E quero agradecer a oportunidade que hoje o Portal da Holanda está dando pra gente homenagear esses profissionais. E antes da gente finalizar, Suelen, vou só perguntar se a gente tem alguma pergunta online aí, pro Liminha. Hoje o Liminha está fazendo o papel da Suelen. Então, olha, é uma pergunta importantíssima que o Liminha está passando aqui pra gente. A pessoa chega na farmácia, está com problema de saúde, mas não tem receita, né? Receituário, né? Eu acredito que isso é bem comum. Com certeza, isso é muito comum. E se o farmacêutico pode prescrever, como foi feito na pergunta e indicar. Hoje já é permitido, pela legislação do farmacêutico, ele prescrever medicamentos. Que a gente chama medicamentos isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que não necessariamente precisa ter diagnóstico de doença. Então, são os medicamentos isentos de prescrição médica, por exemplo, odontológica. Porque são medicamentos que são utilizados pra tratar sintomas, não doenças. Então, um sintoma gripal, uma coriza, uma dor de cabeça, etc. Por quê? Se eu chego na farmácia e quero simplesmente um medicamento pra dor de cabeça, você vai encontrar diversos tipos, marcas, quantidade, concentração. Você precisa saber aquele que é mais indicado. Por exemplo, eu preciso saber qual a composição química daquele medicamento. Então, o profissional farmacêutico, ele vai fazer uma consulta com você. Vai fazer uma anamnese. Vai perguntar, ah, você tem algum problema de saúde associado? Você é alérgico a determinada substância? De repente, aquele medicamento, ele pode interagir com outro medicamento que você já usa no dia a dia. Então, por isso é importante procurar o profissional. E ele pode prescrever medicamentos, pode prescrever outras terapias, outras intervenções que a gente chama também não farmacológicas, remédios. Porque quando a gente fala em remédios, a gente não fala só do medicamento em si. Mas a gente fala, o remédio pode ser um abraço, pode ser um chá, uma massagem, pode ser um medicamento. Então, tudo isso é chamado de remédio. Remédio. Temos mais alguma aí, Liminha? Não, acabou. Então, antes da gente finalizar, também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, parabenizando. E quero fazer um convite para que todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, você nos acompanhe ao vivo pelo Facebook do Portal do Holanda, pelos nossos canais, nossas mídias, Instagram, YouTube. O programa Leia Bula, apresentado por mim, Luana Santana e a doutora Ednilza Guedes. E não deixem de curtir todas as páginas, assim também como as nossas páginas. Da Ednilza, Ednilza Guedes Farma, no Instagram. E Luana, é Luana Kelly Lima Santana. É esse nome enorme mesmo, mas vocês vão me encontrar lá no Instagram. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a participação da Sueli. Eu que agradeço. Hoje nós fizemos um pouco diferente, que eu acho que é importante a gente trazer também as curiosidades, as dúvidas de quem também está de fora, para saber um pouquinho o que o farmacêutico faz. E agradecer a toda a nossa equipe técnica por mais um programa. E espero vocês e até a próxima. E aí E aí E é E aí E aí